Bom dia pessoal, eu sou a Camila Ábido do canal Direto aos Fatos e hoje nós vamos falar sobre um assunto pesado, chato, triste, mas que exige ir muito a nossa atenção porque vidas dependem da gente aí pra tá lutando por elas. Antes da gente começar esse vídeo que vai meio deprimente, vamos começar então rindo um pouquinho de um candidato do PT que falou que vai fazer, mas vai roubar pouco. Assistam. É um prazer de dizer que a gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, um partido, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos sim estar enganjados nessa eleição de 2020 em Laje do Moriaé, com os nossos companheiros, com o nosso candidato a vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população. Que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso princípio e fazer muito e roubar pouco. É pelo menos um candidato sincero, né? Mas agora vamos aqui pro assunto chato, um assunto que eu não gostaria de estar tratando, mas exige ir muito a nossa atenção, que é o abortoduto, o PL 1444 de 2020. Ele é um gêmeo siamês do abortoduto de 2013, que inclusive o presidente Jair Bolsonaro, na época deputado, fez um apêndice, né? Pra retirar, fez uma emenda dentro desse projeto pra retirar as partes que ampliavam o aborto no Brasil. conseguimos retirar de pauta, mas voltou agora sob o PL 144 de 2020, em que ele, pasme, cria ferramentas para que a mulher aborte até 5 meses e meio de gestação. Sim, 22 semanas. Você que já foi mamãe, já foi papai, participou da gestação de alguém, você sabe que com 22 semanas nós já sabemos o sexo do bebê. O bebê já é completamente formado. Há casos e casos de crianças que nasceram com 24 semanas e sobreviveram, duas delas na Alemanha, e eles querem matar um bebê de 5 meses e meio com a desculpa aí da pandemia, do isolamento social. Falando que a mulher agora está dentro de casa, em contato com seu agressor e não consegue sair. Então, eles maquiaram essa ampliação do aborto dentro dessa lei aí, que quando você lê, se você não pega nas entrelinhas, você fala, pô, é um projeto bem legal. Não, não é um projeto bem legal. Inclusive, ele meio que dá bolsa, bolsa, dinheiro, pra mulher que fazia o aborto. Hoje, no Pérola Baiton, basta você chegar lá e falar que você foi estuprada, sem documentação, sem BO, sem corpo de delito, que eles fazem o aborto. Ou seja, isso já está acontecendo aqui no país. Nós não podemos permitir que vidas inocentes sejam assassinadas porque o casal não se cuidou. Vamos combinar, ter relação, existem consequências, por isso que só adultos devem ter relações. Porque a gente tem que lidar com as consequências dos nossos atos e não matar, não se livrar da consequência. Não é assim que funciona. Mas, pra alguns deputados de esquerda, é assim que funciona e a ampliação do aborto está levemente maquiada na redação do projeto de lei como estratégia para que a população e os deputados contrários ao aborto não percebam isso. A complexa artimanha dos defensores do aborto, ele joga com palavras e um extenso conjunto de normas para ampliar o aborto sob os véus de um suposto combate à violência contra a mulher. A ampliação do acesso ao aborto se dá pela priorização e a maior alocação de recursos do Estado para o chamado atendimento integral em serviços de saúde sexual e reprodutiva para que se tornariam essenciais mesmo durante a pandemia. Na prática, isso significa a criação de uma esteira para realizações de aborto até a 22ª semana de gestação nas maternidades brasileiras. As regras, as regrinhas específicas ali que estão maquiadas, elas foram incluídas no PL 144 de 2020 por ter sido apensado ao texto 1458 de 2020 da Erika Cocay e tudo que eu estou falando está aqui na caixa de informações, basta você clicar um único link que lá dentro tem todos os links que vão te levar aí para onde você quer saber. O PL, ele precisa passar por ajustes para proteger a vida da criança, desse ser inocente que não tem nada a ver com o que acontece no mundo. Então, ele precisa passar por alguns ajustes como, por exemplo, retirar por inteiro o artigo 5C que cria uma bolsa para o aborto e o artigo 5D dos incisos 1 e 2 que cria um disque aborto. Isso mesmo que vocês ouviram, ela cria um disque aborto. E as primeiras tentativas de se propor esses ajustes enfrentam resistência e isso vem no sentido de comprovar a interpretação de especialistas e estudiosos do tema de que, de fato, o PL servirá para ampliar o aborto. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar agora, aqui no vídeo, do Felipe Barros, deputado federal Felipe Barros, que está lutando contra esse PL. E eu vou deixar para vocês no mesmo link, tem dentro dele, os e-mails e as redes sociais dos deputados porque para esses incisos serem retirados, para esses artigos serem retirados, precisam da assinatura de 103 deputados. Então, vocês vão mandar e-mails ou vai na rede social desse deputado e vai pressionar para que ele assine a emenda do Felipe Barros que retira todos os artigos e incisos que cobrem o aborto, tá bom? Então, assistam agora o vídeo do Felipe Barros, cliquem no link aqui na caixa de informações e vamos fazer a nossa parte. Esses seres sequer sabem o que estão acontecendo, eles precisam ser protegidos. Para isso existe o Estatuto do Nascituro, que não está sendo respeitado. Nós não podemos permitir que o Brasil abra espaço para abortos. Nós já estamos aí com uma geração moralmente perdida, quase sem ética, que tudo se resolve no... Ai, falou que eu sou gordo, gordofobia. Ai, a gente já está sem moral, sem ética nenhuma, uma geração que não lida com frustração, que não lida com as consequências dos seus atos. A gente ainda vai colocar o aborto? Peraí, um cara rouba... Ai, ele não tem culpa, ele é vítima dessa sociedade. Ai, a outra engravida vai abortar? Até quando nós vamos tirar a responsabilidade das pessoas sob seus atos? Isso não é assim que se cria um país de primeiro mundo. Não é assim que se estrutura uma sociedade civilizada, que compreende o outro, que quer melhorar o seu país. Não é você tirando a responsabilidade, colocando a pessoa como coitadinha, e ainda ajudando ela a assassinar alguém dentro do seu útero. Fora as consequências do aborto para a mulher que faz. Então, pessoal, assistam aí o vídeo do Felipe, clica no link, e vamos bater forte nisso, até que esse projeto seja retirado, ou que a emenda do deputado federal Felipe Barros seja apensada. Um beijo no coração de todos, que Jesus os abençoe. Meus amigos, tudo bem? Deputado federal Felipe Barros. Hoje dia, 1º de julho de 2020, estamos aqui em Brasília, e o negócio é o seguinte. Eles não descansam. Aqueles que querem legalizar o assassinato de bebês no ventre de suas mães, ou seja, o aborto, não descansam. Inclusive, nós já esperávamos por isso, porque a Organização Mundial da Saúde está aproveitando desse período da pandemia para empurrar, goela abaixo da população de todos os países praticamente ocidentais, a legalização do aborto. Mas aqui no Brasil isso não vai acontecer, porque a gente vai lutar até o fim para que não aconteça, e porque a população não quer. A população brasileira é sua maciça maioria conservadora e cristã. Mas veja só, eu disse para vocês que eles não descansam e não descansam mesmo. Então, todos aí estão acompanhando a repercussão de dois projetos em específico. Um desses projetos é o PL 1552 de 2020, que na prática legaliza o aborto. Esse projeto ainda não está em pauta, portanto nós não podemos fazer qualquer tipo de requerimento ou de emenda nele, mas nossa equipe está monitorando esse projeto de lei. Agora existe um outro projeto de lei, o PL 1444 de 2020. Esse sim estava na pauta da semana passada, foi retirado de pauta, mas pode voltar à pauta a qualquer momento. E esse projeto retoma o abortoduto. Quem é do meio provida vai se lembrar do projeto do abortoduto de algum tempo atrás, mas, graças a Deus, não foi aprovado, mas esse é um projeto que o pessoal da esquerda tenta com aquela... Eles colocam a linguagem, usam a linguagem para tentar legalizar o aborto de uma maneira que ninguém perceba. Então, veja só, o deputado Francisco Júnior, ele já fez uma emenda, e na emenda dele diz que nenhum dos recursos colocados nessa lei, na lei 144 de 2020, projeto de lei, pode ser aplicado em equipamentos, serviços ou atividades que envolvam direto ou indiretamente o aborto provocado. Então, estou apoiando essa emenda junto com ele. E eu, Felipe, estou fazendo duas emendas, duas emendas supressivas, e eu vou explicar para vocês quais são elas. A primeira dessas emendas, ela revoga, ela suprime o artigo 5C inteiro. O artigo 5C desse projeto de lei, ele cria, basicamente, uma bolsa aborto. Bolsa aborto. Para quem abortar, vai ganhar uma bolsa. Não uma bolsa de carregar, mas uma bolsa valor de pecúnia. Então, estou revogando esse artigo inteiro, o artigo 5C, revogando bolsa aborto. E também, uma segunda emenda, supressivo, revogando o artigo 5D, nos seus incisos 1 e 2. Esses incisos, basicamente, criam um disque aborto. Então, a gente está com essas emendas. Requerimento, aliás, as emendas estão aqui. É uma emenda só que engloba essas mudanças que eu falei para vocês. E eu preciso que vocês também cobrem os deputados federais, uma vez que é necessário 103 deputados para que a nossa emenda prossiga. Também, veja só, nós estamos aqui com o requerimento que nós fizemos na tarde de hoje, pedindo para que o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, coloque em pauta e que seja votado o projeto de lei 6055 de 2013, que revoga a famigerada lei 12.845 de 2013, conhecida como lei cavalo de Troia, que é, basicamente, o sustentáculo de todas essas iniciativas legislativas, de todas as ações legislativas que a esquerdalha tenta para legalizar o aborto toda hora, todo momento. É essa lei que dá sustentação legislativa a essas tentativas desses que defendem o assassinato de bebês no ventre de suas mães. Então, existe esse projeto de lei, o PL 6055 de 2013, que, inclusive, um dos autores é o então deputado Jair Bolsonaro, que revoga a lei cavalo de Troia. Então, estamos aqui fazendo esse requerimento para que o senhor Rodrigo Maia coloque em votação este projeto de lei, revogando o cavalo de Troia que existe hoje na nossa legislação.